Salve, salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Discomentando, trazendo os lançamentos, mês de setembro, aqui para o canal. E a gente inicia os lançamentos falando do novo disco do Iron Maiden, Senjutsu, que foi lançado no dia 3 de setembro. Na data do lançamento desse disco, nós do canal Vlog Rock fizemos uma resenha exclusiva para este disco. Um dos discos mais esperados do ano, disco que divide opiniões a fãs que adoraram, idolatraram, amaram este álbum. Então, considera o melhor álbum do Iron Maiden em muitos anos. Do outro lado, muitos fãs não gostaram, acharam o disco bem abaixo do The Books of Souls, muita gente não gostou. Então é um disco, ame ou odeie, é um disco que pode envelhecer bem com o passar dos anos, vai demorar muito para envelhecer bem. Porém, para alguns, o disco é excelente e já está envelhecendo bem. E se você curte o novo álbum do Iron Maiden, link na descrição, resenha exclusiva aqui do canal Vlog Rock. Uma excelente resenha, faixa a faixa. Tanto eu, quanto o Pablo Sato, criador deste canal, escutamos o álbum e fizemos a nossa análise, conforme aquilo que a gente achou. E aquela, né? Para mim é um álbum nota 7, eu acho, abaixo do The Books of Souls. O Iron Maiden ainda não conseguiu fazer um disco, assim, superior ao Brave New World, na minha opinião. Para muitos é o melhor, desde o Brave New World, ou até melhor que o Brave New World. Para mim não, é um disco abaixo. E claro que é inegável os recordes que o Iron Maiden tem quebrado aí com o lançamento deste novo disco, né? Lembrando que foram seis anos de espera para o novo disco, e claro que com o lançamento dele, os fãs iriam à loucura. Seguindo com os lançamentos, vamos falar de disco ao vivo, Gamma Ray, 30 Years Live Anniversary. Foi uma live que o Gamma Ray realizou, o único show ali com a sua formação atual. Celebrando 30 anos de carreira, a live foi transmitida para todo mundo, via internet, e agora está sendo lançada em CD e DVD. E ainda tem a participação do vocalista do Primal Fear, o Ralph, que participou em algumas canções. Ele que foi o primeiro vocalista da banda, chegou a gravar três álbuns de estúdio. E é um show bem bacana, repertório repleto de clássicos. É a formação atual do Gamma Ray em uma bela performance ao vivo. Lembrando que o Gamma Ray está em segundo plano, está em hiato, porque o Kai Hansen retornou ali para o Halloween. Halloween que em 2022 vai divulgar o novo disco, o intitulado Halloween, que saiu agora no começo de 2021. Um grande disco, por sinal, que teve resenha exclusiva aqui no canal. Para a fãs de Nightwish, a Nath Oslon, com o álbum solo Strong. A Nath teve a difícil missão de substituir a Tarja Turner, foi muito criticada na época, e ela segue atualmente em carreira solo, está pela Frontiers, e lançou um novo disco solo, para mim, muito bom, para quem curte, né? É um gothic metal, um som mais operístico. Eu acho a Nath uma grande cantora, gosto da fase dela no Nightwish. Claro, não supera a fase da Tarja, mas ela fez um excelente trabalho, os álbuns dela são bons, a galera critica muito, mas eu acho bacana. E para quem curte a fase dela no Nightwish, vale a pena conferir esse novo disco solo. E um dos discos mais esperados do ano, para os fãs de Death Metal, novo trabalho de inéditas do Carcas, Thor, Artieres. Para quem procura um disco pesado, brutal, com guitarras bem trabalhadas, e aquele vocal cultural Death Metal, com essa excelente capa, gostei pra caramba da capa, está aí um disco que não pode faltar na prateleira dos fãs de música pesada. Disco excelente, um dos melhores do ano, um disco bem esperado pelos fãs. Carcas não decepciona. Muito bom. Tão bom quanto o disco anterior. Vale a pena ter e ouvir. Na sequência, vamos de Rage. Research All Day. Disco sensacional de uma banda que tem uma vasta discografia. Enquanto algumas bandas enrola 5, 6 anos para lançar um novo disco, o Rage não. Ano sim, ano não está lançando disco de inéditas, está fazendo turnê. É uma banda que traz um Heavy Metal, que em alguns momentos lembra um pouco, uma pegada mais trash. E esse novo disco, sinceramente, meus amigos, está bem melhor que o disco anterior. A capa é excelente. Gostei pra caramba dessa capa. Pra quem procura um disco de Heavy Metal com peso, de uma banda que surgiu lá na metade dos anos 80, o Rage continua mais vivo do que nunca. Excelente álbum. E pra quem curte um som mais moderno, The Rave Age, com o novo disco, Exiler. Essa banda é a banda do filho do Steve Helges. Inclusive, já veio aqui no Brasil, abriu shows pro Iron Maiden, se eu não me engano, na turnê do Books of Souls. E até mesmo na Legacy of the Beast, eles vieram pra cá e abriu shows pro Iron Maiden. Pra quem gosta de um som moderno, pesado, essa banda é indicada, novo álbum indicado. Eu, particularmente, não curto essa banda, mas tem gente que curte. Pode ter certeza que quando o Iron Maiden voltar pros palcos, a banda do filho do Steve Helges vai tá abrindo shows da banda com toda a certeza do mundo. E o novo álbum tá aí, né? E agora vamos falar da nossa rainha do metal, Doro. Tripe and Agony Life. CD e DVD ao vivo, trazendo ali um repertório focado na fase dela, no R-Lock, a fase oitentista mais Heavy Metal. Excelente disco ao vivo. Ainda não tive a oportunidade de ver o DVD, mas o CD está sensacional. A Doro é uma verdadeira guerreira do metal. O show dela é incrível. Ela ao vivo, tocando R-Lock ou carreira solo, manda muito bem. Excelente material pra quem curte o trabalho dela. Sensacional, muito bom. E temos o novo disco do Trimonte, Machine in Time. Essa banda é incrível. Pra quem curte Outbridge, Creed, o Trimonte, é uma banda totalmente recomendável, discografia impecável, e esse novo disco não fica longe disso, não. Sonzeira, moderna, e mais um ótimo trabalho desse grande guitarrista. Vale a pena ter e ouvir este novo trabalho solo dele. E encerrando os lançamentos mês de setembro, Chris Roms, ele mesmo, do Wasp, em seu disco solo. Pra quem curte o trabalho do guitarrista do Wasp, ele está em carreira solo, está lançando um novo disco bem bacana, bem interessante. E ele fecha esse mês de setembro com esse grande disco. E pra fechar o vídeo, vamos falar do box que o Metallica lançou em comemoração aos 30 anos do Black Album. Está lançado o box que vem com 11 CDs. Há uma versão mais reduzida desse box com 3 CDs. O box, além de trazer o Black Album remasterizado, traz inúmeras demos, inúmeras versões diferentes de estúdio, além de vários ao vivos da banda, inclusive aquela apresentação clássica em Moscou, na Rússia, em 1991, está lá no box. E aquele box que vem com vinil, CD, vem um monte de coisa, um monte de treco, coisas para colecionadores. Fizemos um vídeo exclusivo, falando dos 30 anos do Black Album. O link está na descrição. Assista, porque ficou excelente. Mas só agora, nesse mês, setembro, que o box foi lançado de forma oficial. Claro que aqui no Brasil não vai chegar esse box. Galera, que tem dinheiro, vai ter que importar, vai pagar uma fortuna. Mas quem puder adquirir esse box, está incrível, está lindo. 11 discos, é material, até umas horas. eu particularmente adoro o Black Album, que é muito o Tracy Box, mas o financeiro não permite. Esses foram os lançamentos, mês de setembro. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. O Descomentando é um quadro para aqueles que não são curiosos, que não procuram bandas novas, que vem com aquele velho discurso de que o rock morreu, e o rock não morreu. Ele continua mais vivo do que nunca, e todo mês eu bato nessa tecla. Sejam curiosos, procure bandas novas, procure os lançamentos, tanto das bandas novas, quanto das bandas antigas, e o vlog rock dá essa forcinha para vocês. Vai à busca dos lançamentos, tudo que a gente está citando aqui nos vídeos, dá uma pesquisada, dá uma gulgada, vai no YouTube, a maioria desses discos que a gente cita tem lá no YouTube, tem lá no Google, no Spotify, vamos lá. Vamos escutar os lançamentos, e claro, aproveite para comentar, se algum lançamento ficou de fora, vocês comentem na descrição. Obrigado, até a próxima. Valeu!